Olha aí pessoal, que interessante, olha a minha colheita de abóboras aí, olha, show né, olha que lindas, pessoal, olha, vocês podem utilizar um pequeno espaço de onde vocês vivem e plantar e colher bons resultados, né, vocês poderão fazer essa colheita das suas casas, seus terrenos, em pequeno espaço de terra que vocês têm, é só colocar uma sementinha ou três sementinhas e não deixar crescer muito os pés, aí elas já produzirão, olha, olha que interessante, faça isso pessoal, não deixa de plantar, tenho o prazer de plantar, de colher bons frutos, né, no caso, essas abóboras aí, olha, produtos da terra, sim, produtos com qualidade, sem matéria orgânica, venenos químicos, né, mas olha que interessante, se vocês gostaram desse vídeo, vocês poderão, então, clicar no sininho, receber sempre notificação e compartilhe com teus amigos, por gentileza, nas redes sociais, tá bom? Obrigado a todos vocês.